RUPLA KIDS BRASIL Estamos no rádio, para conhecer e fazer amigos Quando conhecemos cada um, você vai se sentir feliz Aí vem eles, esqueletos batendo os oss Dão uma voltinha, chacoalha o esqueleto e giram o pescoço Deem a lista, senão vão pegar você Estamos no Halloween, para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um, você vai se sentir feliz Lá vem ela, vestida como bruxa e chapéu lilás Na sua vassoura ela vai voar, vai te deixar pra trás É Halloween, essa noite não tem fim Estamos no Halloween, para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um, você vai se sentir feliz Lá vem ela, uma velha múmia toda enrolada Lá vem ela, uma velha múmia toda enrolada Muito engraçada quem está com ela, um zumbi Sua cabeça vai cair quando esteja feliz Lá vem ela, uma velha múmia toda enrolada Lá vem ela, uma velha múmia toda enrolada E quando conhecemos cada um, você vai se sentir feliz Estamos no Halloween, para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um, você vai se sentir feliz Olá, sou a Elis E estamos numa casa mal assombrada para o Halloween Não se assuste, Eva Esse lugar é conhecido pelas abóboras altitantes Pronto? Cinco abóboras pulam no colchão Uma caiu e bateu a cabeça Zumbi chamou a bruxa que disse então Chega de abóboras dançando no colchão Agora restam quatro Agora restam quatro Quatro abóboras dançando no colchão Uma caiu e bateu a cabeça Zumbi chamou a bruxa que disse então Chega de abóboras dançando no colchão Mais três! Três abóboras dançando no colchão Uma caiu e bateu a cabeça Zumbi chamou a bruxa que disse então Chega de abóboras saltando no colchão Só mais duas! Só mais duas! Duas abóboras deslizam no colchão Uma caiu e bateu a cabeça Zumbi chamou a bruxa que disse então Chega de abóboras deslizando no colchão Reca pela suma Uma abóbora dorme no colchão Ela caiu e bateu a cabeça Zumbi chamou a bruxa que disse então Deixe as abóboras bruxas Deixe as abóboras brincarem no colchão Yey! Elas estão pulando de novo Feliz Halloween pessoal! Olá, eu sou a Elis e essa é a Eva Você está assistindo o Campo das Crianças Estamos indo a uma feia assombrada Está pronta, Eva? Vai ser legal! Vamos lá! Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com seu bastão Fez um feitiço doidão Então surgiu um monte Que estava se arrumando Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira assombrada Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas O lobisomem mostrava seu dente canino E olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia Que de fome ruía a unha Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Uma feira mal assombrada Com morcegos e mortos vivos O zumbi soltou um arroto E um bafo bem cheiroso Então surgiu um vampiro Que acendeu uma fogueira Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Um, dois, três Esse é o jeito que escova os dentes Escova os dentes, escova os dentes De manhã cedinho Esse é o jeito que eu pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo Esse é o jeito que eu pentei o cabelo De manhã cedinho Esse é o jeito que eu fico pronto Eu fico pronto, eu fico pronto Esse é o jeito que eu fico pronto Pra começar um lindo dia Esse é o jeito que eu tomo leite Eu tomo leite, eu tomo leite Esse é o jeito que eu tomo leite No café da manhã Esse é o jeito que eu vou pra escola Eu vou pra escola, eu vou pra escola Esse é o jeito que eu vou pra escola Num ônibus amarelo Três gatinhos perderam as luvas E ficaram a chorar Querida mãezinha Eu acho que nós Perdemos nossas luvas O quê? Perderam as luvas Gatinhos danados Vão ficar sem torta Miau, miau Miau, miau Vão ficar sem torta Três gatinhos Acharam as luvas Acharam as luvas Rupla Kids Brasil Se inscreva Assista mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau